Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês junto conosco, vamos fazer compras no Mercadona. Eu já fiz compra uma vez lá, que eu compartilhei até aqui com vocês, que eu comprei. E hoje eu vou levar a Ana Clara e o Rodrigo junto comigo. A Ana Clara hoje vai conhecer pela primeira vez, né Ana Clara? É. O Mercadona, gostou dos produtos de lá? Gostei. De lá ou do Pingo Doce? Qual é o que você gostou mais? Da Mercadona. Da Mercadona, né? Olha, o Rodrigo veio, gente. A Sofia não veio porque ela tá torcendo bastante. E também tá um pouco gripada, resfriada. Ela ficou em casa, mas aí os dois vai comigo. Vamos? Vamos. Animadas pra comprar? Sim. Nós chegamos aqui, gente. A Ana Clara tá ansiosa pra conhecer? Olha, gente, aqui o Mercadona. Vimos pro GPS, conseguimos acertar. Olha lá. Oi. É, esse Mercadona, gente, daqui, ele é novo. Abre um pouco o tempo. Eu já vim aqui uma vez pra conhecer e outra vez vim pra fazer compras, que foi o último vídeo que eu fiz pra vocês de compras. Gente, esse carrinho aqui, diferente do Mercado Pingo Doce e Continente, ele não tem moeda pra você colocar. Ó, só vem aqui, deixar o seu nome é onde fica. E ele já fica disponível. Então facilita a vida da gente também, né? Quando não está com moeda. Ei, psiu. Ei, baby. Tá acordado, ele tava dormindo. Vamos. A entrada é ali. É. O distancionamento aqui é bastante espaçoso aqui dentro. Aqui é a entrada. Rodrigo, psiu. Ei. Ele tava dormindo no carro, aí agora acordou, aí tá assim. Onde é que eu tô? Ei, baby. Vamos fazer compras. Esse horário, gente, é bem tranquilo, né? Hoje é durante a semana. Olha aqui, ó. Tem cafezinho, acho que eu vou tomar um cafezinho. Aqui tem a opção de café, gente, olha. Tomar um cafezinho aqui. Aqui fica o elevador. Que é a entrada. Aqui é bastante grande. Aqui tem a opção de cafézinho. Aqui tem a opção de cafézinho. Aqui geleia Olha, essa aqui A gente já comprou outras vezes É muito boa Essa aqui é de morango Né? Vamos levar dela e vamos levar de outra pra provar Olha, essa de pêssego Olha essa, Clarinha É diferente essa, é morango, mas é Acho que é sem açúcar E tem de pêssego Olha ovos Olha, 12,22 Com 12 unidades Tamanho M Não, pode pegar O açúcar branco 1,39 O açúcar branco Essa é de morango sem açúcar Essa é pêssego Olha, tem de ameixa e curry O leite Tá com 5,16 6 unidades Vamos ver Vou levar essa porque é pra fazer estrogonofe Vem duas unidades Tem desse Coloca ali na cara, por favor E tem desses aqui Também E tá de ouro em 4 Também Olha Vem duas unidades Vamos levar um desse Tá de ouro em 55 Porém tá faltando Pega na clara Tá faltando um, gente Ó, esse aqui daqui Que caiu Mas tá faltando um Mas eu vou levar Porque só tem esse Ó, esse aqui, gente É Eu comprei um sem açúcar A Cristina gostou Esse tá de ouro em 40 E vamos levar esse A maioria das coisas Sem açúcar É Gelatina, olha Tem todo o sabor Tutti-frutti Morango 1,05 Eu vou levar A Sofia gosta muito Esse aqui Rodrigo também Não é, Clara? Coloca aí Olha, gente O melhor chocolate Que eu acho aqui Do Mercadona É 1,20 É esse chocolate aqui Pra mim O melhor que tem Aqui no Mercadona É esse aqui Ele derrete na boca Vocês não tem noção Como ele é bom Olha, tá de 1,20 E também Outro que é bom É esse aqui, ó Ele é de óleo E é muito bom também E é o mesmo valor Esse aqui, gente Vou levar pra provar Ele é de limão Olha, é um euro aí Olha, macarrão Em 2 euros Vem com 5 unidades Vai levar, né, Clara? Olha, é nutricionista Gente, bolo de iogurte 3 euros e 50 Em casa os vinhos gostam bastante Eu comprei de outra vez E ele é muito fofinho Tem uma, gente Rosquinha de chocolate 1,40 Ele só tem essa Eu vou levar pra Sofia Olha, gente Pão de corda Meu aniversário Meu aniversário Vou pegar O outro que fica querendo pegar Gente, as coisas, olha Ele quer comer macarrão Isso aqui, gente É muito bom É muito bom E estou a pedir em portuguesa. 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 Vamos. 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 filha merda, filha merda é isso mesmo lá é que os cruzes aqui é pérola a fralda hoje para testar no Rodrigo tamanho 4 5 e 15 vamos para casa, Rodrigo e o total das compras a gente deu 214 e 7 sêntimos deu 2 carrinhos Ana Clara tchau pessoal tchau gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo já comenta aqui nos comentários Ana Clarinha está ali vem minha filha gente, fechou o mercado e agora é que a gente está saindo mas deu tempo, não foi comprar tudo faltou só frutas e verduras que eu vou comprar lá mesmo e algumas carnes que eu vou ter que comprar pronto, deixa eu botar aqui na mala o carro está bem aqui e agora é que eu vou comprar aqui e agora é que eu vou comprar aqui e agora é que eu vou comprar aqui ab paling bom